E aí, olha só. Primeiro, eu vou te dar uma dica aqui. Nesse caso, cada tipo de inventário, ele vai gerar, você vai ter que fazer um levantamento de determinadas informações. Então, no caso do inventário pré-corte, a primeira coisa que eu vou te fazer, que eu vou pedir para você fazer aqui nesse caso, é você conseguir definir quais são os produtos que vão ser gerados, tá? Porque, veja bem, se você faz ali, se você está num plantio florestal, ele tem uma destinação para biomassa energética, para lenha. Então, o tipo de levantamento, o tipo de informações que você vai ter que levantar, vai ser um determinado tipo de informação. Se você está num povoamento florestal, que é para produção de celulose, já no caso da celulose, as informações que você tem que levantar em campo são outras, tá? Se você está num povoamento florestal que vai ser explorado ali, para fins de produção de toras, para uma serraria. Então, as informações que você vai ter que levantar, possivelmente, também são outras, tá? Então, procure primeiro, no caso do inventário pré-corte, procure primeiro definir quais são os tipos de produtos que vão ser gerados, né? E aí, com isso, consequentemente, na hora de você for lá fazer o levantamento de campo, você já vai ter mais clareza de quais são as informações mais importantes que você tem que levantar, né? E aí, com base nessas informações, você vai conseguir gerar os relatórios necessários para aquele tipo de produto daquela floresta, tá bom? Então, deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui. O Hugo escreveu aqui, aqui em Minas Gerais é necessário para a liberação da DCF, declaração de corte e colheita de produção de carvão vegetal de floresta plantada, inventário pré-corte. Muita oportunidade de serviço. Legal, bacana, eu tenho alunos meus que estão aí em Minas Gerais, realmente, eles até já comentaram sobre isso mesmo, né? Aqui no Mato Grosso, por exemplo, no caso, em relação a espécies exóticas, implantios florestais com espécies exóticas, que é o caso, por exemplo, de eucalipto. Aqui, no caso, é isento de guia florestal, é isento de licenciamento ambiental, né? Porque eles entendem que não é necessário. Então, basta ali, na hora de se vender a madeira, basta a nota fiscal, e aí no campo de observação da nota fiscal, o pessoal coloca lá a isenção da lei. Mas eu sei que, em determinados locais, como por exemplo, em Minas Gerais, ou em outros locais, é necessário algum tipo de licenciamento. Então, tudo isso aqui vai ser muito importante também, para você ter oportunidade de serviço, como o Hugo disse, e, consequentemente, você fazer um bom trabalho aí, faturar mais e melhor aí no setor florestal e ambiental, tá? Bacana aí a observação. Então, primeiramente, né? Procure definir aí quais são os produtos que vão ser gerados, tá? Na sequência, aquilo que eu falei lá atrás, né, inventários contínuos, sobre você mapear corretamente ali o local, aqui também vale aqui, tá? Eu vou até copiar aquela parte lá, para não ter dúvida, tá bom? Então, olha só, aqui também continua valendo aqui a mesma dica, tá? De você mapear corretamente as parcelas amostrais. E aí, com uma boa quantidade, boa distribuição, boa quantidade de áudio amostras, o tamanho da parcela amostral, tudo isso vai influenciar nos seus resultados, tá bom? Também em inventários pré-corte, tá? Aí, ó, continuando, tá? Como a gente está falando aqui em inventários pré-corte, tá? Uma coisa também que, de repente, é muito importante você fazer, em muitos casos isso se faz necessário, é você fazer um empilhamento da madeira para a ferição, tá? Porque, dependendo do tipo de produto que vai ser gerado, dependendo do grau aí de confiabilidade que você queira nos seus relatórios, pode ser que você tenha essa necessidade, tá? Eu até separei algumas fotos aqui para mostrar para vocês, olha só, de madeiras empilhadas, tá? Em que a gente fez ali uma aferição na prática de o quanto que de volume gerou naquele plantio florestal, tá? E aí, olha só. Por exemplo, essa foto aí que vocês estão vendo, né? Foi de um plantio de teca, né? Então, a gente fez lá todo um trabalho de levantamento de inventário, né? E aí, depois de feito o inventário, a gente empilhou a madeira. É claro que isso aqui que vocês estão vendo não é madeira toda proveniente de uma única parcela amostral. Mas a gente fez ali todo um estudo, né? Para fazer um cálculo de, por exemplo, com base aqui nos dados da parcela amostral, quanto de volume em metros cúbicos de madeira foi gerado, quanto de madeira empilhada em metro estéreo foi gerado. E aí, depois de feito todos esses cálculos ali, na hora de ser explorada aquela madeira, a gente fez ali uma conferência e eu até tirei essa foto aqui para demonstrar essa madeira empilhada, né? Tem uma outra foto aqui também, ó. Isso aqui já são, por exemplo, toras para exportação. Essas etiquetas aqui que vocês estão vendo são toras que foram destinadas para exportação. Então, imagina que no caso de exportação, cada uma dessas toras aqui, ela tem ali uma etiqueta que vai acompanhá-las até o destino final. Elas são comercializadas em dólares. Então, cada tora dessa aqui, ela tem um valor agregado muito maior. Se no seu relatório de inventário, se você conseguir fazer ali até mesmo o empilhamento das toras, já na parcela, você já vai conseguir definir com base ali na quantidade de árvores, na circunferência, altura, altura comercial, você já vai conseguir definir melhor, né? O quanto de madeira empilhada vai gerar, quanto de metro estéreo, possivelmente o quanto de toras para serraria, possivelmente até mesmo o quanto de bloco serrado você vai conseguir gerar, né? Tudo isso através dessas aferições mais precisas, tá? Eu vou passar aqui agora para a próxima dica aqui do PDF, tá? Que é uma coisa também que vai te ajudar muito a dar mais confiança nos seus resultados, tá? Que é você fazer, olha só, uma cubagem rigorosa para determinação do fator de forma, tá? Agora, só, né, caso você não saiba, quando a gente faz o cálculo de volume de uma árvore, no cálculo de volume é utilizado ali um fator de forma, que é como se fosse um fator que vai fazer com que a gente calcule essa correção do volume cônico da árvore, né? A árvore, ela não tem o formato de um cilindro perfeito, a árvore tem o formato de um cone. Então, o fator de forma é esse fator que vai gerar essa conicidade na árvore. Cada espécie, dependendo da espécie em sítios diferentes, dependendo da espécie em idades diferentes, tudo isso vai influenciar nesse fator de forma. Então, uma forma de você encontrar um fator de forma mais preciso aí no seu inventário forestal é através da cubagem rigorosa, né? Então, a cubagem rigorosa é esse processo em que você derruba algumas árvores, não precisa fazer isso com todas, né, porque não vai dar muito trabalho, mas em algumas das árvores você derruba e faz ali uma medição a cada tantos metros da circunferência ou diâmetro, e aí no final você tem ali um volume real daquela torre, aí você faz depois o cálculo da cubagem rigorosa, então isso vai te ajudar muito a dar mais confiabilidade aí no seu relatório de inventário forestal, tá? E agora, né, por falar em relatório... E agora, né, por falar bem... E agora... E agora, né? E agora... E agora... E agora... A CIDADE NO BRASIL